Eu vou chegar agora com o Tayhane Barros, vem aqui comigo porque o Tayhane está aqui no nosso telão. Ô Tayhane, explica pra gente, porque nós já falamos, foi um tiro pra matar. A informação que nós temos é que eles gritaram, poca, poca que é polícia, ou seja, atira, atira que é polícia. O mesmo disparo que atinge um pescoço, ele pode atingir o peito, pode atingir a cabeça. Foi, sim, uma tentativa de homicídio. A gente espera que o policial, ele sobreviva a esta ação, não é? Ele está estável, esta é a informação. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite mais uma vez, Murilo, como você mesmo falou, o tiro foi pra matar sim. Essas imagens de segurança que a gente está acompanhando agora, dá pra ver a atitude dos bandidos com relação ao policial Olivaldo de Jesus Santos, que estava chegando nesse estabelecimento, não sei se é um bar ou um restaurante, a bordo de sua moto, e ele estaciona. Logo em seguida, como vocês estão acompanhando nessas imagens, vem uma moto com dois assaltantes, que rapidamente, eles fazem essa abordagem do assalto, eles dão essa voz de assalto para o policial, que automaticamente se rende. A gente pode perceber que ele levanta as duas mãos para o alto, né? Enquanto o outro assaltante faz a vasculha, a varredura nesse policial. Mas, ao perceber que ele era um policial, eles não pensaram duas vezes, Murilo, e eles atiraram. Eles efetuaram dois disparos, que atingiu ali o pescoço desse policial, que na hora cai no chão desacordado. Nessas imagens, não é possível ver, mas o policial foi socorrido pelos moradores, aqueles populares que estavam observando, e foi levado para o Hospital São Rafael. Ele está internado ainda, mas, segundo informações, o estado de saúde dele é estável, mas está fora de perigo. O tiro foi sim para matar, como a gente pode ver nessas imagens. Quando se trata da violência, a gente vê que os criminosos, eles não hesitam, eles não pensam duas vezes se trata de um pai de família, de um trabalhador, ele não estava fardado. O policial é um policial aposentado da reserva, mas, mesmo assim, isso não inibiu a ação desses criminosos, que, graças a Deus, o tiro pegou de raspão no pescoço e ele está vivo. Se não, Murilo, essa história, o desfecho poderia ter sido bem diferente, e a gente poderia estar hoje noticiando a quarta morte de um policial em oito dias. Eu volto com você. É isso aí, Thay, lembrando que, durante uma outra ação, pelos mesmos bandidos, o modus operandi, você já viu, né? É atirar para matar, independente de ser polícia, independente de ser um cidadão comum. Vocês se recordam daquele engenheiro que morreu no barbalho, quando ele levantou a mão para entregar o celular, acharam que ele estava armado, efetuaram os disparos, isso em 2017. Lembrando que uma mulher também foi baleada na perna durante a ação criminosa, e eles ainda têm tempo de deitar, abaixar, pegar, um vai pegar a moto e o outro vai na cintura do policial da reserva para pegar a arma. A polícia aí continua investigando o caso.